O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando sempre com novidades. Hoje nós temos Laborderme, a sua farmácia de confiança. Há mais de 30 anos no mercado, fazendo o maior sucesso e claro, sempre com muita responsabilidade com seus produtos. Na sequência nós teremos hoje Adriane Comin. Ela é biomédica esteta e vamos falar de um assunto bem bacana. Eu já procurei saber um pouquinho o que é e achei super legal. Então, ela vai falar sobre Dermaplim. Você conhece? Hum, algo para deixar a gente uma bonita ainda? Eu vou para o comercial, na volta estaremos com a Laborderme e depois do comercial eu volto então com a Adriane. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicrede Traga sua poupança para o Cicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Gente, o tema hoje da Josi está maravilhoso. É muito bom o nosso assunto no dia de hoje, nós vamos falar de uma parte do nosso corpo que é fundamental você cuidar muito e sempre hidratando, deixando-lhe úmido, porque às vezes os nossos lábios estão muito ressecados, eles começam a soltar a pelezinha. Vocês já viram só? E é tão feio, né? Principalmente quando chega na época de frio, as pessoas não cuidam direitinho dos lábios, né? Não deixam-lhe umedecido, que tem como umedecer de uma forma também, não é você estar passando saliva o tempo todo, que daí é pior as coisas, daí ele racha. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância da proteção labial com a minha amiga Josi. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Tamiri? Tudo bem, você está linda. Obrigada. Hoje ela trouxe até os gloss aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gloss, né, para vocês, que é muito gostoso. Eu sempre falo que o gloss, você pode passar até um batom, mas se você dá uma passadinha de gloss, né, sobre aquele batonzinho, fica bom demais, dá um brilho, deixa uma boca bonita, né? Fica bocão, então eu gosto sempre. Então nós vamos falar desse tema tão importante hoje. Isso, vamos sim, Tamiris. Escolhi com muito carinho esse tema, que eu acho muito importante para nós, mulheres, né, mais ainda, que gostamos de estar cada vez mais lindas, mais jovens. Claro, sempre. Mais, né, com brilho nos lábios, né? Então esse é o intuito nosso, é esse o intuito da farmácia Laborderm, de trazer esse brilho cada vez mais para as mulheres. Então nós vamos falar sobre os lábios, a importância de estar hidratando, porque é a parte mais importante do nosso rosto, né? Nosso cartão de visita. Quando você chega para uma pessoa que você está conversando, geralmente eles olham os olhos, olham para os olhos e a boca. E a boca, exatamente. Por isso que eu achei muito importante trazer para nós, estar conhecendo. E o cartão de visita nosso, né? Quando começou a pandemia e que nós usávamos máscara, como foi difícil acostumar, você não vê o lábio da pessoa, né? Como foi difícil, mas superamos, né? Graças a Deus. E assim, a importância de estar hidratando. Por quê? Como você disse, aquela pelinha que solta, além de incomodar, né? Racha, incomoda. Você tira, sai sangue. Sim, e causa dor, ardência, né? Então assim, a importância de estar hidratando. Por quê? Ah, ele fica ressecado por conta da hidratação. Sim, sempre. Então ele vem conforme a pele, né? Ela é diferente da nossa pele do corpo, mas ela envolve também muita hidratação. Então assim, manter uma boa hidratação labial é importante para eles estarem saudáveis, sem ressecamento, tá? E tem algumas perguntinhas que você vai estar fazendo ali para nós, né? Já tem umas. Aí eu já vou tirando as dúvidas. Bom, falando de lábios ressecados, da pelinha e tudo, pare para pensar, gente. Alimento quente. Tem gente que gosta do alimento bem quente. Depois, algo muito gelado. Olha só como nossa boca sofre, como nosso lábio sofre, não é verdade? Sim, com certeza. Tudo isso são fatores que influenciam que você não vai ter uns lábios saudáveis e rejuvenescido, né? Verdade. Aí você vai envelhecendo a pele do seu lábio. Sim, sim. Então, tudo que você provoca ali, é importante você ter falado da saliva. A saliva, ela contém um pH ácido, então por volta de 3,5. Então, sempre que você ficar molhando os lábios com a saliva, ele vai ficando o quê? Mais seco. Então, quanto mais você molha com a saliva, mais seco seus lábios vão ficar. Ah, repara para você ver, às vezes está num vento, você saiu, não levou nenhum nada para hidratar, você começa a passar a saliva. O que vai acontecer no final do dia? Vai estar cheio de pelinha levantada. E acontece, já aconteceu comigo, eu não vou mentir, que às vezes a gente sai e esquece. Não, comigo também, por isso que eu falo. É, ele vai estar cheio de pelinha levantada. Então, por isso, a saliva não pode ficar passando. A gente tem que evitar. A importância de carregar sempre um hidratante labial na bolsa. Leva sempre na bolsa, num bolso, onde você consegue pôr. Não, mas é verdade. Agora, a gente falando assim também, daí a dona de casa que está ali, né, prestando atenção no que a gente está falando, falou assim, eu vou passar batom, vou passar um gloss, eu vou passar um protetor, alguma coisa, eu trabalhando em casa o dia inteiro. Tem que passar. Tem que passar, exatamente. Nós não ficamos em casa, no nosso momento de lazer? Sim. Eu não consigo ficar sem um batom. Eu não consigo ficar sem meus cremes. Eu tenho que passar o creme, mas eu já tenho que cuidar dos lábios também. Exatamente. É isso também. Muito cuidado com quem passa ácido no rosto também. O ácido no rosto, ele vai ressecar os lábios. Então, nós temos que cuidar da nossa pele, do rosto e dos nossos lábios. Tomando água sempre. Mínimo dois litros por dia. Que é uma forma de hidratar tudo. E gratuito, né? Assim, né? De qualquer forma, é gratuito. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo que a melhor bebida que pode existir na face da terra é a água. Então, tome bastante água. E a água cura muitas coisas. Nosso organismo sabia? Para o bom funcionamento do intestino, nós temos que tomar bastante água. Sim. Para termos uma pele sedosa, uma pele bem... Vamos falar assim, a gente percebe quando é uma pele úmida, né? Sedosa, com brilho. Por quê? Você toma bastante água. A pessoa que não toma muita água, ela fica com rugas mais cedo, né? Ela envelhece mais cedo, a pele começa a craquelar. Exatamente. É bem isso mesmo. E os nossos lábios não são diferentes. Então, vamos lá, continuar. Então, tá. Porque devemos cuidar dos nossos lábios, né? Então, a Josi já falou. E agora, os lábios ressecam e você sabe por quê? Por motivo do frio, passar muito a língua nos lábios. Isso, exatamente. Quente, temperatura muito alta, né? Muito calor. Então, muito frio, muito calor. Por favor, o uso do ácido no rosto também faz com que resseca os lábios. Sim. A saliva, como nós já falamos. Alguns medicamentos também, viu, Tamires? Então, a pessoa bebe água certinho, hidrata o rosto, não usa ácido, mas toma um medicamento com que faz com que os lábios ressecam também. Aí, já tem um fator, assim, que a pessoa já tem que estar usando o medicamento. Então, vai ter que realmente cuidar dos lábios, como hidratantes. Sabe, você falando isso aí, a gente começa sempre a imaginar coisas, né? Situações. Muitas pessoas vão para o sol e ficam com o rosto exposto ao sol, não passam um protetor. É outra situação que resseca os lábios. Muito, né? Além de ressecar, vai provocando envelhecimento. É o que eu falei. Aí, o que começa a acontecer? Aqueles risquinhos, né? Nos lábios. Código de barra. Isso. Os cirurgiões plásticos. Isso, exatamente. Vai formando esses... Às vezes, a pessoa é nova e você já olha e dá aquela boca toda partidinha, porque não está hidratando, não está cuidando. Então, temos que cuidar, sim. Sim, daí você vai passar um batonzinho e entra tudo no código. E craquela tudo depois. E craquela tudo depois. Então, vamos cuidar para ter um lábio bonito, uma boca bonita, né? Porque faz parte do nosso conjunto. Bom, deixa eu ver aqui, tá? Já falamos como manter nossos lábios saudáveis. E nós temos, porque falando do sol, tem o fator, né? Tem o nosso... É o fator 5, é isso? O fator de proteção labial. Isso. Temos. A farmácia Laborderme, ela traz... Isso que eu lembrei, gente. ...para vocês. Esse protetor labial com o fator, ele pode ser tanto para mulher quanto para homem, tá, Tamiris? Ele não possui o brilho. Ele é um tratamento. Então, tem bastante homens que eu percebo que vai até a farmácia. É tipo aquela manteiga de cacau, sim? Isso. Só que ela é em forma de uma bisnaguinha e vem para você estar aplicando nos seus lábios, tá? Então, o homem pode passar tranquilamente, que vai ser o resultado final para aparecer. É como se fosse uma manteiga mesmo, de cacau. Então, ela não vai dar aquele brilho do gloss, tá? Então, assim, os homens que têm aqueles lábios mais secos, aqui partidinhos também, que eles têm... Eu vejo bastante homens assim. Até por conta de não hidratar o rosto, acaba os lábios ressecando junto também, né? Claro. E podem estar usando também. Tem o fator de proteção 5, né? E também os hidratantes. Tem vários hidratantes nele. Tanto para hidratar e para evitar o envelhecimento labial. Então, é maravilhoso. Você que vai aí para a praia, vai para a piscina, então, passa na farmácia Laborderme, adquire o seu protetor labial com o fator de proteção. Então, agora acho que a gente vai acompanhar, né? Os gloss que já estão aqui. O rosa já é meu, já vou avisando, tá? Presente do Cristiano, do Laborderme. Abraço, Cristiano. Tudo de bom, tá? Vanessa também. Tchau, tchau. Vamos falar dos gloss, então, Josi. Que é o mais lindo, as cores. Agora, eu quero saber. Essas cores escuras, elas vão ficar escuras no meu lábio ou elas vão só dar um brilho? Elas vão só dar um brilho, tá, Tamires? Tanto o vermelho, o dourado, o rosa e o furta-cor. Ele ficou mais branquinho, mas ele é aquele que tem vários brilhos junto. Ele é maravilhoso também, tá? Então, ele vai só pegar o brilho, não dá essa pigmentação dessa cor, tá? Então, se o cliente vai falar, não, esse vermelho está muito escuro. Não, ele não fica esse vermelho, ele dá o brilho. É maravilhoso o poder de hidratação desses gloss. Então, ele hidrata e também é resistente à água. Então, você lá, passou o seu gloss nos seus lábios. Ah, tomei um copo de água. Gente, ele não sai. A hidratação, ela permanece. Então, ele contém vários ativos hidratante, rejuvenescedor, anti-envelhecimento. Tá ficando bom. Isso, então, assim, a Josi é só um hidratante? Não, ele contém vários, várias ações. Então, assim, só você adquirindo, usando pra você falar, não, realmente, a Laborderme tem produtos de muita qualidade. A Josi não veio enganar, ela veio falar a verdade em relação aos nossos produtos. E também, nós temos ativos também pra colocar no gloss, que ele é pra dar o volume labial. Então, as mulheres que gostam de uns lábios mais volumosos podem chegar até a farmácia e falam assim, olha, eu quero aquele que a farmacêutica indicou que dá volume labial. Sim. Então, você vai estar aplicando ele duas a três vezes por dia, duas vezes é o essencial. Então, quanto mais você usa, mais ele vai dar o volume labial. Oi, que chique, gente. Então, você pode escolher, não, Josi, eu não quero que o volume labial com os meus lábios já são, é, né, já são grossos. Não precisa, então, ser assim. Isso, não precisa. Aí, tudo bem, vamos fazer com todo o poder de alta hidratação, mantendo todas as características e também tem essa composição, esse ativo que eu posso estar dando o volume labial também. Ótimo. Então, você que quer, você que tem medo, vamos falar assim, né, vamos falar direto, vamos usar o direto ao ponto, você tem medo de fazer bocão, né, ir lá na esteticista ou na dermo fazer uma boca bonita, você não precisa, meu amor. É só ir lá na Labordermia, farmácia, manipulação e pedir o seu gloss, que ele já vai fazer o serviço pra você. Use três vezes por dia, que vai ficar com aquela boca bonita, aquela boca sensual, né, o maridão vai achar bonitão, hein, namorado. E sem contar do aroma e o sabor que esse gloss tem. É. Maravilhoso. Eu falo que sou suspeita, então, por isso que eu trago as novidades pros meus clientes, porque, assim, eu sou suspeita em falar, mas eu falo a verdade. Eu vou usar, o rosa ali é o meu, né, passa aqui pra mim, tá, de favor. Sim, tá, Miris. Esse aqui é o meu, que deixa o bocão. Gente, é muito bonito. Ele é lindo, cheiroso, maravilhoso. E legal que você vê a quantidade e tudo. Não é aquele produto que vem pela metade. Aqui está cheio, viu? Ó, é transparente. Eu vou abrir. Curiosa. Nossa. Dá vontade de comer. Maravilhoso. É muito bom. Nossa, gente, que maravilha. E outra situação, viu? Além de ser cheiroso, não é caro. Está acessível pra todos. Não é verdade, Sô? Exatamente, exatamente. Tanto o nosso gloss... Deixar aqui do ladinho pra não levar. Tanto o nosso protetor labial com a proteção solar são uns preços maravilhosos. Por isso que é bom o manipulado. Sempre tem uma diferença muito boa de preço, né? Dá pra você ter os seus produtos em casa com baixo preço. Algo mais que você queira falar, Sô? Tamires, não, só pra complementar em relação aos gloss e mais uma novidade, mais uma inovação da farmácia Laborderme para os nossos queridos clientes, né? Que nós amamos tanto. Por isso que nós falamos, que sempre tem novidades. Sempre tem novidades. Muitas vão surgir, viu? Fiquem atentos. Eu estou preparando uma maravilhosa para o próximo programa. Vou trazer pra vocês. Bom, muitas vão amar. Então, vai ser segredo. Tudo na estética. Tudo na estética. Então, o próximo programa com novidade também. E qualquer dúvida, podem estar ligando, pedindo pra falar comigo na farmácia. Podem, às vezes, Josi, meu lábio está assim, assim, assim. Indico uma formulação especialmente pra você que a manipulação, ela é isso, né? Ela é individualizada pra cada cliente. Então, você me fala o que você precisa e os farmacêuticos elaboram as fórmulas pros nossos clientes. Verdade, porque tem pessoas que elas são bem clarinhas, né? Eu sou branquinha, italiana, né? Mas, tem pessoas que sangram o lábio com muita facilidade. Qualquer coisinha que dá, que racha um pouquinho por causa do frio e sangra com facilidade. Então, a dica é começar a tratar dos lábios e não deixar isso acontecer. Porque é muito desconfortável, né? Vamos imaginar, principalmente as mulheres, ter uma festa linda pra ir, né? E aconteceu do lábio estar lá com pelinha soltando, que está com o lábio rachadinho. Vai colocar aquele vestido lindo, mas o lábio não ajuda. Então, vamos tratar com antecedência tudo isso? Não vamos deixar as coisas acontecerem? Então, a Laborderme, a farmácia de manipulação aqui da nossa cidade de Umarama, está aí, ó, preparadas pra atender vocês com muitas novidades, não é? Exatamente, Tamires. E quem não desejar o brilho, nós vamos fazer um gloss também normal, tá? Às vezes a pessoa tem mais idade, não quer ficar com o brilho. Tranquilo, o gloss de tratamento vai ser o mesmo. Nós só não vamos estar colocando daí o brilho a pedido do cliente. Então, podemos... Tem solução pra tudo. Pra tudo. A manipulação é isso, né? Ela soluciona o problema dos seus clientes. Verdade. Algo mais que você queira falar? Somente, Tamires. Por hoje é só e com mais novidades. Gente, ótimo assunto. Amei. Muito obrigada mesmo por você ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Já estou curiosa pra próxima. Muito curiosa. Porque tudo que diz a respeito beleza, nós gostamos de passar pra vocês. Eu gosto quando ela vem falar, porque eu fico sabendo das novidades que nós encontraremos lá na nossa farmácia de manipulação, a Laborderme. Fica onde? Avenida Paraná, 3637. Telefone? 3621-3637. E o nosso WhatsApp, 99970-0504. Anote em tudo. Qualquer dúvida, é só ligar e falar, então, com a nossa farmacêutica da Laborderme. Ok, gente? Aí vocês acompanharam, então, a matéria com a Josiane, lá da Laborderme. A sua farmácia de manipulação, de confiança. Pode confiar. Tem 30 e poucos anos aí, né, no ramo de manipulação. Tudo que vocês possam imaginar, eles manipulam, né? Então, é tudo de bom. Agora, nós vamos para o comercial e eu volto com o gerente da Cicred. Olá, homens. Tudo bem com vocês? Agora, eu vou passar um recado para vocês aqui da Casa Matos. Mas é para vocês, homens. Acabou de chegar na Casa Matos, a casa da moda especializada em roupas masculinas. Olha só, camisas flaneladas, camisas flaneladas. Olha a marca da Ville Jacques Jeans. A partir de R$ 99,90. É aqui na Casa Matos que vocês vão encontrar. Você vai encontrar a xadrez. Você vai encontrar isso aqui, matizado, preto com cinza. Olha, gente, é tudo de bom. Então, você vai encontrar a xadrez, a listada, a lisa. Olha só as cores do inverno, né? Bem escura. E todas elas flaneladas. Então, a Casa Matos está preparada. Esperando por vocês, homens, com camisas. A partir de R$ 99,90, camisas flaneladas da marca Ville Jacques Jeans. É uma marca maravilhosa. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, porque tem muitas novidades para o inverno. Mostrei as camisas flaneladas a partir de R$ 99,90 da Ville Jacques Jeans. Eu vou falar para vocês das jaquetas. Estas jaquetas, vocês podem usar com calça sarja, alfaiataria e também a calça jeans, que fica super moderno. Olha que jaqueta linda, muito bem forrada e com pele. Lembre-se, o nosso inverno está chegando mais cedo e bem rigoroso. Esta jaqueta, muito bem forrada, bem costurada, com bolsinho. Olha como ela fica linda com a camisa polo por baixo. Muito bem forrada. A manga é grossa. E lembrando vocês, com elástico na manga, para não entrar o vento e também com regulagem. Um braço mais fininho, um braço mais grossinho. Tem muitas pessoas que têm o punho mais grossinho. Eu, no caso. Por isso que eu estou falando. Então, é só chegar na Casa Matos e conferir o que eu estou te falando. Aqui nós temos uma outra jaqueta com elástico no punho. É aquela que não fica toda larga depois que você começa a usar, que fica horrível, né? Então, aqui está. Bonita. Eu falo que é uma jaqueta social. Esta é sem a pele, mas muito bem costurada e muito bem forrada. E todas elas com zíper. Detalhe na gola, para ficar bem fechadinho. Agora aqui, vou mostrar para vocês as jaquetas de nylon, né? As jaquetas de nylon com zíper, bem forrada também. Então, para aqueles dias não muito frios. E cores maravilhosas. É a cor que agrada todos os homens, né? Tem no marrom claro, tem no cinza escuro, tem no preto. A marca é famosa. Pierre Cardin. Olha só quantas jaquetas vocês vão encontrar por aqui. E o colarinho é um pouquinho diferente. Este aqui é com elástico. Este aqui tem uma gola, que fica bem fechadinha também. Jaquetas de nylon, aqui na Casa Matos, com preço excelente. Para os dias mais frios. Aqueça o seu corpo, deixe bem aquecidinho. Mas é claro, com a Casa da Moda, com a Casa Matos. E utilize o Cred Matos. Aqui vocês vão encontrar muitas novidades para vocês homens. Viu? Lembrei de vocês. Já de volta do nosso comercial, já acompanharam a Laborderme. E já de volta do comercial, nós vamos, então, conversar com a minha amiga Adriane Comin. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de entrar na internet. Eu gosto de descobrir profissionais com as suas profissões diferenciadas. E, então, eu trouxe algo diferenciado no programa no dia de hoje. Menos eu nunca fiz, né? Tudo bem contigo, Adriane? Tudo bem, você, Tamiris. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho. E daí, fazendo o maior sucesso com Dermaprim. Graças a Deus. Então, nós vamos começando. Você vai começar a explicar o que é o Dermaprim. Então, Tamiris, o Dermaprim, ele é um peeling mecânico. Mecânico orgânico, né? Sim. O que o pessoal fala. Então, o que é? A gente trabalha com uma lâmina, né? Uma lâmina de bisturi. A mesma lâmina que médico, dentista usa. É a mesma lâmina. Porém, o jeito que a gente faz, o jeito que a gente pega é diferente, né? O que vai fazer? A gente vai descamar toda a sujidade, células mortas que a gente tem no rosto, poluição do dia a dia. Tudo aquilo que acumula na pele. Tudo aquilo que acumula na pele. Maquiagem encrustada que fica ali, ó. De anos, né? A gente só passa aquela aguinha tônica lá, mas porém, entra toda nos poros, né? Então, não sai. Então, é tudo isso. Gente, já fico pensando eu que maquiagem duas, três vezes por dia. É, exatamente. Exatamente. Fica tudo nos poros. Não sai. O que que sai? Só aquela coisa básica. Verdade. Acompanhando a foto, dá a impressão de ser uma navalha. É um bisturi. É um bisturi, gente. Não tem nada de a ver com gílio. A gíleta, nada. Nada. Aqui nós vamos falar. Nada mesmo com gílete. Não tem nada a ver. Então, vocês já sabem o que que é. Agora, esse... Geralmente, as pessoas, quando vão... Procuram saber de procedimentos faciais ou corporais. Eles sempre procuram. Esse procedimento dói? Não. Zero em dolor. É em dolor. Totalmente zero em dolor. Não dói nada nada. Poxa vida. Vendo assim, né? Em vídeos e fotos, parece que é uma dor insuportável, né? Agora, quando você faz o procedimento, a gente percebe um pelinho, uma sujeira, é tão escuro. Tudo aquilo, então é a impureza que está nos poros, que está no rosto e que você vai tirando. Exatamente. Bem isso. Aqueles pelinhos, é esses pelos velos que a gente tem bem fininho. Até você passar a mão assim no seu rosto, você vai sentir, sabe? Bem fininho, é uns pelinhos bem fininhos. Eu tenho. Eu sempre falo que eu tenho pele de pêssego. Porque tem pêssego, não tem esse apelinho bem... É, exatamente. É os pelos velos que a gente chama, né? É. Bastante gente pergunta se engrossa. Eu ia te perguntar, porque geralmente quando as pessoas falam assim, Ah, eu depilo. Hum, vai engrossar os pelos. Ah, eu tiro com a gilete. Piorou. Exatamente. O que daí? Então, como é esses pelinhos velos que a gente chama do rosto, eles têm a mesma densidade do começo ao fim. Então eles não engrossam, sabe? Agora, que nem a gente estava falando de gilete ali, né? Se for com gilete é totalmente diferente, né? Por quê? Porque o gilete faz a barba. E o derma faz um pílio. Porque os pelos também, e a grossura dos pelos. Exatamente. Porque, vamos imaginar, o pelo do rosto é bem fininho. É bem fininho, claro. Bem fininho e fininho. Só que ele tem a mesma densidade, né? Do começo ao fim. Então ele não tem a densidade de engrossar. Então, agora, é feito o procedimento, ele volta. Enquanto, em quanto tempo, daí nós teríamos que fazer esse pilinho no caso? A cada intervalo de 21 a 28 dias, mais ou menos. Pode estar fazendo novamente. E quanto mais vai fazendo isso, não vai, como dizem, aquele linguajar, não vai raliando, não vai ficando menos, menos pelinho? Vai, claro que vai, com certeza. Vai chegar uma hora que não tem mais o pelinho? Não, não uma hora assim que não tem, né? Porque tem esse intervalo. Sempre tem. Então, esse intervalo, como a gente retira todas as células mortas, esse intervalo de 21 a 28 dias é onde vai crescer os pelinhos e vai vindo as células mortas, né? Novamente. Sim, porque você vai se maquiando todo dia, né? Exatamente. Vamos colocar eu no caso? Assim, se for fazer a primeira vez comigo, óbvio, né? Primeira vez vai sair bem mais. Na segunda, já vai sair um pouquinho menos, né? Por quê? Porque ela já vai estar um pouquinho mais limpa, né? Na primeira vez. Se você voltar com 21, 28 dias, né? Aham. Agora, vamos falar novamente a respeito. Qual a diferença desse bisturi que você fala e com a gilete? Qual é a diferença? A diferença é essa. Que o derma com o bisturi é feito um peeling. Todo jeito de pegar, a forma de pegar, a ablação que a gente pega, né? O bisturi é feito um peeling. Já o gilete é só pra barba mesmo, só pra fazer a barba. E que não é aconselhável no caso. Não é aconselhável. Porque muitas pessoas falam assim, eu já ouvi, você com certeza também já ouviu, que quando nós tiramos os pelinhos, né? Que incomodam, ele vai ficando escuro também. Ele não fica daí branquinho, porque geralmente essas penugens, vamos falar assim, elas são branquinhas. Ao menos a gente acha que é, né? Quando a pessoa, um profissional, a profissional pega, às vezes, uma lente de aumento, alguma coisa assim, porque, né? Pra ver mesmo bem a pele, a profundidade. Então, daí, às vezes, não é branquinho como a gente imagina. Então, pode ser escurinho. Então, o medo é disso. De escurecer, né? É, porque o homem, o menino, quando tem um pouquinho de barba aqui, né? Só um pouquinho, um pouquinho, daí falam assim, faz bastante, vai todo dia, faz todo dia, que o pelo vem vindo e vai engrossando. Vai engrossando. Mas é que é diferente. E é o caso, será? Ou é diferente? Não, é diferente. É diferente? É diferente o corpo da mulher e do homem. A gente tem um pouco de medo disso, né? Não, é diferente. O pelinho, nossa, assim, né? De mulher, como eu falei, a densidade dele é a mesma coisa. E a cor também. Não muda. Não muda nada? Não muda nada. O do homem, por causa da gilete, né? A barba mais grossa, né? É totalmente diferente. Não se preocupa que não muda mesmo. E agora, então, o recomendado é fazer em cada três semanas? Isso, 21, 28 dias. Menos que você for, não pode voltar com isso, né? Por causa de dar o tempo de voltar as células mortas, né? Porque como fica muito fininha a pele, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai descamar essa pele mais superficial. Que é essa pele mais fininha que a gente tem. Então, ela fica fina, sabe? Ah, então ela dá uma escamada. É, dá uma escamada, exatamente. E quando a gente vai descamar, a gente lembra do quê? Será que eu vou ter que ficar um pouquinho em casa? Não vai ficar legal? Não, não. Não precisa. Não? Os únicos cuidados é muito protetor. Muito protetor e cuidado com o sol, pra não manchar. Não. Não? Não, não. Também não. Não, por causa que não tem a utilização de ácido. Não é aquele peeling que prejudica, sabe? Que o ácido é muito forte, né? Sim. Então, a única coisa que a gente usa na pele é o bisturi. É a única coisa. E depois, então, a recomendação é você usar bastante bloqueador. Protetor. Protetor solar. Exatamente. Protetor solar. E muita hidratação também. Protetor fator quê? 50, 40? Isso, pra cima de 50, né? 50, 60. E quando passa o protetor, por exemplo, eu vou sair de manhã e eu passo o protetor, eu tenho que estar repetindo várias vezes até o meio-dia ou até o final do dia? Isso, também diz isso que eu ia falar também. Assim, que nem a gente tá aqui no estúdio, essas luzes que a gente tá aqui... Maléfica. Exatamente. Eu estou com bloqueador, sempre, gente, sempre estou com bloqueador. É, eu também. Tanto no rosto quanto nas mãos. Tem que passar, por causa que é um sol ardente, assim, né? Então, passou de manhã, de meio-dia novamente, de tarde novamente, antes de dormir, lavou o rosto, só hidratante daí. Mas sempre lava, retira aquilo que você colocou e passa de novo. E passa novamente. Não ficar remontando, então, o bloqueador. Não. Não é legal. Não, não. Assim, ai, tô trabalhando, né? Não tem como lavar. Vai, vai, passa em cima, não tem o que fazer. Passa uma camada mais fininha, né? Mas passa, pra estar protegendo igual a pele. Chegou em casa, lavou o rosto. E pra dormir? Pra dormir, não. Protetor não precisa, né? Você passa o que daí? Hidratante. Qualquer hidratante? Hidratante. Ou tem que ser um hidratante de boa qualidade? É boa qualidade, né? Mas tem uns que, assim, boa qualidade a gente fala de valor também, né? Tem uns que são muito bons e o valor é lá embaixo, né? Mais é menos, que nem falo, né? Você sabe o que eu falo? Você falou algo mesmo que é bem interessante. A gente acha que os bons é tudo caríssimo. É, exatamente. Não, não. Tem muitos, tem muita coisa muito boa no comércio aí, que é o valor, ó, lá embaixo mesmo. Ai, que bacana. Agora, esse pino, por exemplo, que você faz, que é diferenciado, é somente o rosto. É somente no rosto, exatamente. Ainda não foi feito pro corpo inteiro. É porque tem muitas pessoas que têm, mulheres que têm excesso de pelos nos braços, né? Então, às vezes, elas ficam se perguntando, mas será que não dá pra fazer diferente? Porque, na verdade, hoje, o excesso de pelo dá pra fazer laser também, né? É, pernas, os braços e assim por diante. Mas é que também, né? No rosto, a gente não faz mais por causa dos pelinhos, né? Os pelinhos, eles saem por consequência, né? Não é por causa dos pelinhos que a gente faz esse pili, né? Ou a gente faz mais por causa pra tirar toda essa sujidade, renovação de células mortas, né? Os pelinhos só saem por consequência mesmo. Agora, todos nós, vamos falar das mulheres. Vocês só fazem mulher. Não. Os homens também? Homens também. É? Bastante. Bastante homem me procura. Sério? Sério, verdade. É, homem com barba, faz. Só faz em volta, né? Quem tem aqui, ó, com amanhã, que essas coisas só faz em volta. Tem homem que tira toda a barba pra querer fazer. Tira das bochechas. É. Deixa a barbinha bem bonitinha, toniadinha. Isso, aham. Bastante homem faz também. Os homens estão bastante vaidosos, né? Eu acho muito bacana isso, eu acho bonito. Se eu te falar que tem, eu tenho cliente mais homem do que mulher. Sério? Hoje em dia os homens estão se cuidando muito mais. De verdade. Ficou feliz em saber. Agora, esse teu procedimento que as pessoas fazem, que as mulheres, os homens fazem, a partir de que idade? Olha, a partir de 15 anos pra cima já pode estar fazendo. Ah, já? Já pode, aham. Não tem assim uma idade, lógico, os pequenininhos não, né? Mas a partir dos 15 anos já pode estar fazendo. Tanto a menina quanto o menino. Quanto o menino. Sem problema nenhum. Aham. Sem problema nenhum. A única coisa que a gente, assim, né, não gosta de fazer muito é quem tem muito acne ativo. Sabe? Então, porque você faz todo aquele processo de ficar raspando a pele. Isso, ficar raspando. É, porque eu não sei se é dessa forma que a gente fala, né? Mas você vai raspando e acne, verrugas. Então, às vezes, a pele tem muitas imperfeições. E como fica? Tem. Então, depende, assim, se tiver pouca acne ativa, pode fazer. A gente faz em volta, né? Mas assim, com muita, não pode. Nem não tem como fazer mesmo. É a única que não pode mesmo, sabe? Senão, a gente faz em volta, né? A berruguinha tá ali, faz em volta. Só não pega em cima, né? Se não arranca, que é um bisturi, né? Não é brincadeira, é um bisturi, né? Bisturi de corte, de médico. Então, tem que fazer com um profissional adequado, né? A origem dessa técnica? Orlando. Eita! Ela vem de Orlando. Porque é bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim, ela vem de Orlando. As famosas de lá, essa técnica maravilhosa. Só isso que elas fazem. Ah, é? Por isso que ela tem as peles, a pele bonita. É. Gosto de ser um amigo meu, que nem o bubom de bebê. Fica. Mas é mesmo. A sua pele é lindíssima. Ai, obrigada. Você faz sozinha, hein, você? Faz, faço em mim mesmo, sozinha. Agora, esse método, esse procedimento, você dá curso, não dá curso, você que você viaja muito. Você falou que ano passado você viajou muito, esse ano também já viajou bastante. Mas ano passado foi mais. É pra dar cursos? Ou você está levando essa técnica, essa nova técnica para outras pessoas? Ou você trabalha em algum salão? Você trabalha em alguma clínica? Como que é? É, exatamente. Eu atendo, né, aqui em Moarama, Tato Branco e Curitiba. Aham. É, eu tenho o meu espaço, né? Mas essas viagens que eu faço mesmo é mais pra dar curso. Ah, é preciso dar curso. Agora é mais, é, mais pra dar curso. E de que forma que eles estão recebendo? Daí o curso, mais homens ou mais mulheres? Não, daí é mais mulher, né? É mulher, né? É mais mulher. Porque nas clínicas é mais mulher. Isso, é. Homem não, homem não cheguei a dar curso ainda não. Homem procura mesmo pra fazer, mas é mais mulher pra dar curso. E de que forma que elas estão recebendo essa nova técnica? Ah, elas estão amando, estão amando. E as clientes, então, paciente, né? Meu Deus do céu. Tá maravilhoso, graças a Deus. Que bom. Agora, aqui em Moarama, no caso, você atende aonde? Se é uma técnica, é um procedimento viável para todos? Ou é uma técnica salgadinha? Não, não. É viável para todos. Aqui em Moarama, eu atendo na Avenida Rio Branco, 3894. Bem ao lado do Correio. Bem facinho, tem a Praça Santos Dumont ali. Tem Instagram, tem tudo certinho lá. Só em procurar que vai valer a pena. Nossa, gente, eu também acho que vai valer a pena. Porque se é uma das... Principalmente a mulher, né? Uma das coisas que incomoda é o pelinho. Porque é o pelinho do rosto, né? Essas penúges e também o nariz, às vezes. E tem mulheres que elas têm os pelinhos mais grossos também. Mais grossos. Por quê? Porque técnicas antigas, né? E também é hormônio, né? A única coisa que faz engrossar é o hormônio. É? A única coisa que faz engrossar é o hormônio. Então quer dizer que tem que se cuidar com reposição hormonal, tudo direitinho. Tem que se cuidar, exatamente. E que nem assim, Tamir, é que eu ia falar. Hoje em dia é muito esse skincare, né? Todo mundo, pode ver, todo mundo compra um monte de produto pra fazer skincare em casa, né? E adianta fazer skincare com toda essa sujidade? Só me diz isso. Pra onde que vai esse creme? Se a pele tá toda suja. Toda aquela... Para dar um bom resultado, você tem que fazer uma limpeza profunda na pele. Tirar tudo. Tirar tudo isso, porque senão não vai bater. Daí o derma faz isso, né? Isso. Limpa bem. Exatamente. E daí pode ter certeza que tudo que você colocar na sua pele vai ficar bem melhor. Vai ter eficácia. Vai ter resultado. Exatamente. Se não, infelizmente não. Por causa que tá em toda uma... Toda aquela sujidade impedindo, né? Do creme chegar na pele. Então, daí não adianta muito. É só dinheiro jogado fora mesmo. Puxa vida. Agora, aqui você atende. Você não atende todos os dias. Então, tem que... Você atende com horário marcado. É quando você está na cidade. Na cidade, isso. Eu moro aqui mesmo, né? Sim. Só que você atende outras... Atende outras regiões, exatamente. Aqui, só que todas são com horários marcados, né? Aham. Fechou 10, tô indo. Né? Agora, qual o recadinho que você deixaria, assim, pra tanto para os homens quanto para as mulheres, que é fundamental, que é muito especial mesmo para os cuidados com a sua pele? O cuidado para a gente, o cuidado para si é amor próprio, né? É esse o meu recado. Tenha amor próprio. Amor próprio e fazer o procedimento e deixar a sua pele respirar livremente. Livremente, exatamente. Isso mesmo. Né? Vai ficar linda, maravilhosa. Quando chegar o verão, você pode pegar um sol e deixar a sua pele bem bronzeadinha, bem cuidada, que qualquer um percebe, né? Eu olhando para você, a gente percebe quanto que a pele dela é bonita. É uma pele luminosa, é uma pele bem tratada, não tem uma arruga. Graças a Deus, né? O termo ajuda isso, né? Até nas ruguinhas mais fininhas. Sim, porque se tira toda a sujeira, vamos falar assim, se tira a sujeira mesmo da pele, isso aí só vai deixando a pele mais jovem. Claro, e assim, ele estimula o colágeno. Então, sabe essas ruguinhas mais fininhas que a gente tem? Assim, some, não parece, mas some. Ah, eu quero fazer isso com você. Vamos marcar. Né? Com certeza. Ah, isso é show de bola, gente, é muito bom. Eu fico feliz. Vamos deixar o seu endereço? Avenida Rio Branco, 3894, ao lado do Correio. E vamos deixar o número de telefone, dá para ser? Sim, é 44, né? O DDD daqui, 99171988. É o Zap de trabalho. É o Zap de trabalho, aham. Isso mesmo. Então, fique bem à vontade. Ou tem o Instagram também, né? Que lá tem... Isso, deixa todos os interesses aí para o pessoal entrar. Descubra. Eu fiz isso, eu descobri tudo dela. Descubri. É arroba Estúdio A C Comim. Seria de Adriane Comim, né? Estúdio A C Comim. Que show, gostei muito. Eu também, obrigada pelo convite, tá? Muito linda ela. Obrigada. Mas, e se precisar da gente, estamos aí para levar mais novidades, tanto para os homens, quanto para as mulheres. Eu gosto muito. Que todos os homens e todas as mulheres fiquem lindos. E com a pele bem tratada, né? Uma pele vitalizada, que a gente fala, né? Isso, exatamente. E revitalizada. É isso. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou para o comercial e, na sequência, nós temos... Eu fiz um macarrão, um talharim. Já vou falar aqui, viu? É um talharim caseiro, número 3, que eu fiz com nozes. Então, é macarrão com nozes. Gente, é simplesmente delicioso. Eu já faço ele há muito tempo. Isso é uma receita de família. Mas, para para pensar numa delícia. Com uma saladinha verde, vai muito bem. Obrigada. Então, para vocês na sequência. Mães, são as heroínas silenciosas que merecem todo o amor e gratidão do mundo. Não deixe de demonstrar o quanto você ama e admira sua mãe nesse Dia das Mães. Conte com a Casa Matos para fazer essa data ainda mais especial. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Pessoal, hoje no programa da Tamires nós teremos uma macarronada com nozes. Você vai finalizar o seu prato com nozes. É a guarnição. Lembrando vocês que ele é todo cheio de segredinho, mas é uma delícia. E a nossa culinária está começando. Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós vamos fazer uma macarronada que eu tenho paixão com nozes. Isto mesmo, você finaliza o prato com nozes. É uma delícia. Fique aí, porque a culinária da Tamires está começando. Bom, os ingredientes são os seguintes. Aqui eu tenho 400 gramas de frango. Eu vou fazer uma macarronada pequena, porque a nossa equipe aqui é pequena. 400 gramas de frango. 400 gramas de macarrão caseiro. Eu amo. Talharim número 3. É muito show esse. Agora vamos aqui para os nossos temperos. Nossos ingredientes maravilhosos, que vai deixar a nossa culinária maravilhosa. Vamos lá. Aqui nós temos a nossa cebola. Aqui eu tenho uma cebola pequena. Aqui eu tenho um tomate. Aqui eu tenho dois dentes de alho. Temperinho verde. Congelado, infelizmente. Sal. Não vai todo este sal, mas enfim. Sempre vai o sal. Aqui eu tenho mais um tempero, que é a páprica doce. Uma delícia. Aqui nós temos as nossas nozes. Você pode esfarelar bem ela, se você quiser. Eu já gosto de deixar ela graudinha para sentir ela. Aqui nós temos açafrão e pimenta. Você pode usar pimenta, se você quiser. Aqui o pessoal gosta muito de pimenta. Então, aqui está. Todos os ingredientes que nós estaremos utilizando no dia de hoje na nossa culinária. A carne de frango já fritou bem. Já coloquei a cebola aqui de cabeça. Eu estou utilizando uma cebola pequena para média. Que você pode também usar do jeito que você quiser. Porque a cebola não importa se é pequena, se é média, se é grande. Ela é uma delícia. E ela faz bem, né? É rica em vitamina C. Então, nós vamos deixar agora fritar a cebola com o frango. E depois eu coloco o alho. Esses dias eu estava vendo, acompanhando o vídeo. Diz que nós deveríamos colocar o alho primeiro, né? Mas o alho queima bem rapidinho. Então, a cebola já demora um pouquinho mais porque contém água. Então, agora eu frito um pouquinho a cebola. Não vou deixar ela fritar demais. E depois eu já coloco o alho. Aqui é tudo no processo. Gente, eu tenho o tomate ainda. Eu vou pôr o tomate e daí coloco já o alho, né? Porque de um jeito ou do outro, muita gente acha que a macarronada é uma sopa. Não é sopa, ok? Então, eu vou... Eu coloquei o alho. Eu espero um pouquinho ele começar a soltar a água e fica murchinho. Daí eu já coloco o alho. Então, aqui o tomate já deu uma murchadinha, já soltou um pouquinho de água. Lembrando vocês que o óleo que eu fritei a carne, praticamente tirei tudo. Só ficou mesmo a carne com óleo, né? Mas eu tirei. Agora eu vou colocar o alho. E vou colocar também... Eu vou colocar tudo agora. Porque eu vou ter que fazer esse molho. É um molho. Eu vou fazer esse molho. Então, a gente coloca o temperinho verde meio lá no final. Mas eu vou colocar assim. Eu vou colocar a páprica doce. Que eu gosto assim. Vamos colocar pimenta, que o pessoal adora. Pimenta. Vamos de açafrão da terra. Como diz o doutor Léo de Assis, o nutrólogo. A comida tem que ser bem amarelinha. E isso é gostoso. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água. Vou cobrir essa panela. Para que os ingredientes se integrem bem, né? E que a carne pegue todo o sabor direitinho. E depois nós temos o processo de colocar o macarrão, ok? Só um pouquinho. Bom, aqui está prontinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho de água, ok? Eu vou dar uma mexidinha. Olha que delícia para você comer com arrozinho. Gostoso demais, né? Gente, agora nós vamos colocar o macarrão. Esse talharinho eu gosto muito, que é o caseiro. E ele é grosso. Aqui ele vai cozinhando no caldinho da carne. E você vai colocando água aos poucos. Entendeu? Aqui tem que ter paciência e mexendo do começo ao fim. Para o macarrão não grudar. Ou ele cozinhar em bloquinhos como ele está. Porque eu não quero quebrar. Então, agora é muita paciência e calma nesta hora. Beleza? Gente, o segredo desta macarronada é você não parar de mexer. Por quê? E vai colocando água. Vai colocando água e não para de mexer. Porque o macarrão, ele vai soltando o amido. E fica aquela macarronada cremosa e deliciosa. E por isso também que você não deve deixar cozinhar demais. Se não fica unidos, venceremos. Tá bom? Então, vai assim. Os ingredientes aqui, os temperos não aparecem nada. Porque já desmancharam tudo. Só vai aparecer o frango e ainda se tiver um ossinho, vai desprender do ossinho. Tá? Então, esse é o segredo. Mexer do começo ao fim. Pessoal, agora eu vou ficar aqui. Não demora muito. Não cozinhe demais a massa porque fica horrível. Deixe ao dente. E tenha paciência e calma nesta hora. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Mas com a minha culinária concluída. Abre uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Bom, gente. Finalizamos a nossa culinária em dia de hoje. Não coloquei luvas. Mas você faz do jeitinho que você quiser em casa. As nozes, eu gosto. Porque ela fica bem crocante na macarronada. Mas você pode colocar amendoim. Você pode colocar castanha. Do jeitinho que você quiser. Ou não coloque nada. Eu gosto assim. É uma delícia. Aqui, eu já tinha, né, arrumado o meu prato. Eu vou experimentar. Eu amo este prato. Hum. Hum. Vocês podem observar que o caldo, o caldinho que está aqui, é o amido do macarrão que soltou. Por isso que você vai colocando água aos pouquinhos, vai mexendo até o fim. Gente, mas é isso no programa da Tamirios de hoje. Aqui está uma super dica de um macarrão delicioso para a família toda. E o programa da Tamirios chegou ao final, mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais novidades, mais profissionais, trazendo também as suas novidades, que eu gosto muito. Porque assim, vocês ficam sabendo o que tem na nossa cidade, né? Na cidade de Moarama. Esse recadinho não é para a cidade de Moarama só, não. É para todos os lugares onde chegamos, né? Que tem uma profissional super bacana e que vai deixar a sua pele lindíssima. Para você homem e para você mulher. Eu volto a qualquer momento. Fiquem todos com Deus e um bom descanso. Um bom descanso isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.